Não lançamos os mísseis, senhor. Ó, é um mordo. Ele já voltou, cara. Nossa, ele tá com o shape zoado. Não, arrancou a cabeça do cara. Mas esse animal também, pô, quis ir pra morte, né? O Vilgax tá parecendo uma gasosa, velho. Explodindo o Vilgax com o estilo. Caralho, o Max era ruivo. Você sempre disse que podíamos contar tudo a você, vô. Acho que não fez o mesmo. Você é a criança, né? Caraca, o tamanho da boca do Aquático, velho. FBI, bombeiro, polícia. Aí, do nada, o Vô Max com a lata velha dele ali, mano. Qual a alienígena do Ben é melhor no Sesgo? O Massa Cinzenta. Antigos parceiros de Sesgo. Irmão, o Vô Max, ele deu uma estragadinha, hein, mano? O Phil ainda ficou na beca, né? O Vô Max era mó chade, velho. Ele me parece familiar. Deve ser. É o Omni... Gente, a hora passa rápido. É o Omni-verse. Caraca, são mega bestas mesmo, velho. Eu achei que besta era o nome que o Ben tinha inventado. Mas o Ben é um filhotinho, né? Caraca, velho. Duas vezes que o Ben se transforma em alien nesse episódio, ele não serve pra nada, velho. Por que não enfrentam alguém do tamanho de vocês? Caramba. O Vô Max é sinistro, velho. É na tábua. Meu irmão, a voz do dublador que faz o Accelerate, velho, deve ter ido pro cara, velho. O Bly, esse bicho, deve ser assim, ó... A não ser que a voz dele seja assim, né? O bicho usou uma pokebola, velho. É impressionante como aguenta aí a força equiparável e a de um adulto, velho. Precisamos de força pra deter essa coisa. Eu uso o fantasmagórico, velho. Vai ter que usar a cabeça agora, velho. Ora, então, vocês vão ficar bem ocupados. Desculpe, estou em férias de verão. O Ben se preocupa mais em lançar alguma frase de efeito do que planejar alguma coisa, velho. Lamento ter mantido meu passado em segredo por tanto tempo. Eu devia saber que podia confiar em vocês. Mas são só crianças, cara. E podemos comer coisas daqui. Pô, mas aí o Vomax tá de brincadeira também, velho. Bola de canhão. Ele só aparece na segunda temporada, velho. Que estranho. Ele tá achando que é o Homem-Aranha? Cara, eu achei que no Ben 10 era só 10 aliens, velho. Aí, do nada, tem um monte agora. Virou um tatu-bola, velho. Se não é pelo fato de ter 10 aliens, então por que ele se chama Ben? Porque o nome dele é Benjamin. Acho que o nome do desenho, se fosse Ben 10.000, seria melhor, velho. Porque ele podia botar vários aliens e... Eu acho que agora é uma boa hora de você bancar o herói. Eu tô tentando, mas e se eu virar outra coisa inútil? Aí, sem falar que tá descarregado, né? Ele tinha que virar o glutão, velho. Comece tudo aí. Isso aí, quem manda aqui? Ai, não! É, o Ben nunca aprende, cara. Se ele não se agarra ali, ele tinha morrido, velho. Porque o Vomax ia ficar só olhando. É hora de entrar na dieta do quatro braços. O Ben só quer usar o quatro braços, velho, o tempo todo. Antes do grande limpar seu planeta para sempre, ele deve ser limpo. Nossa, só nojeira. Não vou limpar os pés dessa coisa. Os Estados Unidos estão a mimir. Acho que o presidente tá pensando assim, vamos deixar nas mãos esse garoto de 10 anos mesmo? Ó, ele inchando, velho. Virou o Kazé. Nossa Senhora, velho. Que dificuldade, cara. E era que era pra ser natural pra ele, velho. Pra espécie dele. É igual a uma bola de boliche. Parece mais uma bola de canhão. Ah, mano. Quase que o nome foi bola de boliche. Hora de derrubar essa coisa de dentro para fora. Finalmente, pensou. A coisa mais roxeta do mundo. Tá subindo gosma de carrafato. E é gosma ácida ainda. Eu sou um garoto que salvou a terra. Acho que meu trabalho aqui está feito. Eu e a minha boca grande. Era só virar o Accelerate, mano. Limpar rapidão isso aí. Eu vou comprar o meu jogo. Encontro vocês no carro. O Ben tem dinheiro próprio, cara. É uma ameaçada das boas. Mano, ele enlouqueceu, velho. Ele deve ter enlouquecido, vovô. Foi o que eu falei. Finalmente, o Ben 10 do mal, velho. Equipe de contenção de alienígenas. Assumimos daqui. O que é essa galera, velho? E por que só aparecer agora? Você nunca põe uma garrafa de leite vazia na geladeira. Nunca deixa o chuveiro pingando. Nunca deixa a tampa do vaso levantada no meio da noite, né? Não é nem molhada. O Nagoya é pior do que esposa. Você não tem evidências de que eu fiz algo errado. Ah, não é? E a recua ali mostrando. Ben não seria tão irresponsável com seus poderes alienígenas. Não? Você conhece o Ben? Cara, o problema, velho, é que tipo, podia até ser um quatro braços da espécie do quatro braços. Só que o bicho tocou a camisa do Ben, velho. Ele achou mesmo que ia correr mais rápido do que um alien que tem quatro braços, velho. Tem certeza de que ele entrou aqui? É tão fácil entrar na casa da moeda? É. É só ver ela na casa de papel. Então, quem é você? Eu? Eu sou uma quentura. Não está vendo? Vai ter a mesma voz, cara? Ou vai correr de contrair isso pro vovô Max? Ou pra sua prima, boca grande? É o Kevin Levin, né, mano? Pode ser. Eu não sou eu. Eu sou você. Mano, ninguém sabe a verdadeira identidade dos aliens, pô. Como o Kevin copia até a roupa do Ben nos aliens? Boa pergunta. Meu Deus, os caras comemorando, velho. Dois pra teto. Ué, já não era pra eu ter descarregado, p***. Olha a demora, velho. Muito suspeito esse relógio, hein, cara? Mas o Kevin também está tacando o p***, hein, mano, na cidade. O maluco está nem aí. Tudo que ele vira, eu posso virar melhor. E se ele tivesse um Omnitrick Supremo, velho. Aí seria melhor mesmo. O Kevin está usando melhor o Ultra T do que o próprio Ben 10, velho. Gente, nessas horas, minha experiência de piloto de Stock Car é bem útil. É, bom, Max. O roteiro te ajuda nessas horas. O Omnitrick tem que ter a função de se transformar em aliens que são predadores naturais, velho. Dos aliens do Kevin. Seria impossível derrotar eles. Ou fazem as medidas pro uniforme da cadeia. Tem alguma coisa a ver com esse relógio, não é? Ah, tá. Vai prender duas crianças. A transição da transformação dos aliens está maneira, velho. Eu ainda não acabei com você. Mas eu acabei com você. Você não vale a pena. Nunca valeu. Se eu fosse o Ben, eu ia transformar esse moleque no meu inimigo mortal, velho. Meu arco inimigo. Os mocinhos nunca têm coragem de acabar com as pessoas, feito eu. É isso, era pro Ben ter matado o Kevin aí, cara. Tem muita coisa estranha por aí. O cara todo arrebentado, velho. O Ben não tem uma prima loira que ele pega. Ai, cara. Tá vendo o Ben 10 no site errado, velho. Quando é que esses caras vão aprender? Idiota, o garoto te viu? Vai ter que matar ele agora. Igual o Breaking Bad. Que um dia se descobriu vivendo uma vida que parecia pegá-lo de surpresa. Vai ser episódio de realidade alternativa, cara. Tem isso até no Ben 10, mano. Caraca, tem fila até em Ben 10, mano. Era só o que faltava. E se o Ben 10 não tivesse o Omnitrix? Pior que seria interessante ver uma série do Ben 10 sem o relógio mesmo. É como se fosse o primeiro episódio, velho. Ai, parece um pug, velho. Você venceu o Vilgax com uma arma de super tecnologia. A arma? Ben, por que não me ajuda a armar a barraca? Ele tá fingindo que não sabe. O Ben tá falando coisas que é impossível ele saber, mano. E o Vomax ainda tá aí nesse teatro. O relógio deve estar, Ben. Caraca, ele foi ver a Gwen agora, velho. É grande demais pra você, seu pirralhinho. Ia ser fã se o Omnitrix ficasse rosa, velho, no pulso dela. Você é profissional? O cara é profissional. Oxi, cara, que bizarro ela com cabelinho, cara. Essa é a Diamanta. Mas eu sou o herói. Não, você está em perigo. Deixa eu tirar todo mundo daqui. É, a Gwen, ele deixava aí lutar de boa sem poderes. Exato, velho. Agora o Ben não pode. Acho que o Vomax, ele prefere a Gwen, velho. Acho que ela é mais responsável, mais madura, né? Ela tá usando o relógio melhor do que o Ben Tennyson, cara. Isso que é bizarro. Eu não sei o que é pior. Eu nunca mais ter o relógio ou você ser melhor com ele do que eu. Ah, pelo menos ele admite, velho. O Zangado não gostou desse episódio. Não, velho. Depois desse episódio, ele parou de ver Ben 10. Essa aparência do Vilgax me faz sentir coisas. Me faz entender o profundo de The Boys. É, uma madrugada derrete vocês, né, cara? Caraca, o Vomax ainda no soco, filho. Porradeiro de leve ali com o Vilgax. Nossa, o Ben foi burro aí agora, velho. E agora? Pior que o Ultra T não mudou muito, né? Ficou, tipo, a mesma coisa quase. Ia ser legal a gente ver os quatro braços dele, velho. Há tantas formas de se contar uma história. E é isso que as torna tão interessantes. Às vezes, você não pode prever como elas vão terminar. Caraca, terminou assim mesmo, velho. E aí E aí Vamos lá.